A gente fica, né? A gente tá tão... Ai, eu tô com saudade da nossa salinha, da nossa aula, meu Deus. Tô ficando agoniada já com esse negócio de online. Eu também não queria estar na aula, não queria estar fazendo esse videoaula. Ah, então... Então, assim, gente, mais uma vez, lá vou eu relembrar, porque já tem gente digitando. Não é pra digitar. Hoje tem assunto, tem conteúdo novo. Então, a gente vai precisar prestar um pouquinho de atenção. Antes do conteúdo novo, a prof vai fazer chamada. A prof vai relembrar no caderno de atividades uma outra atividade ou outras paginazinhas antes. Então, vamos ter uma porção de coisa de matemática pra gente fazer, tá? Então, precisamos estar atentos. O prof... Então, vamos ver quem já está aqui. Fala, amigo. É página 2019? Por enquanto, é. Tá. Vamos ter revolução no nosso caderno de atividades de matemática. Então, vamos ver quem já está, tá? Arthur Aguiar. Oi. Isso, que bom. Seja bem-vinda, Arthur. Marona já está. Davi. Davi, não. Eduardo, eu já vi. Felipe e Gabriel. Oi. Oba, que bom. Giovana. Presente. Giovana. Oba. O Bilieri, eu já vi. Oi, querida. Gaeta. Ícaro. Oi. Oi. Ícaro está. Léo, já vi. Letícia, não. Lívia. Presente. Oi, querida. Tudo bom? Luísa. Manu, eu já vi. Flor. Maria Flor. Oi, prof. Ainda não? Í, que bom. Marina, eu já vi. Natália Dalcastel, eu já vi. Natália Vidal. Aqui, Flor. Tá bom. Tudo bom? O Pablo, eu já vi. O Pedro, eu já vi. O Theo. Theo. Valentina. Já vi também. E Anny, eu não vi ainda. Então, assim, gente, ó. A prof tinha anotado lá no planejamento que foi lá para os pais, lá, ó. Esse é o planejamento. A prof anotou a página, a ideia de subtração, né? Página 18 e 19 do Caderno de Atividades de Matemática. Caderno de Atividades, ó. Caderno de Atividades, tá? Então, lá no Caderno de Atividades. Eu, Natália, desligou o microfone. Certo. Lá no Caderno de Atividades, eu gostaria de saber de vocês e com vocês, se a página 15 e a página 16 nós já fizemos. Do Caderno de Atividades de Matemática. Fizemos já? 5 e 16. 5 e 16. 5 e 16. Certo. E aí, nós... Então, nós vamos para a 17. A 17 nós fizemos também? 5. 5. Professor... Todo mundo conseguiu fazer? A gente não fez a 14. A gente não fez a 14, a 13 e só. Mas sabe por quê? Manu, essas daí é porque é de geometria. Aí a gente vai fazendo junto com o assunto de geometria, tá certo? Então, lá na 18 e na 19. Mas antes de nós chegarmos na 18 e na 19, eu quero que vocês prestem atenção no meu quadrinho. Vou botar o quadrinho aqui. A gente vai deixar o caderninho. Estou esperando todos chegarem, né? Para dar tempo de todos chegarem. Então, assim, ó. Ninguém vai estar digitando hoje, por favor, né? E a gente vai prestar bastante atenção no quadrinho. Então, a professora vai botar a apresentação. Acho que agora já todos já chegaram. Já passaram-se bastante minutinhos, né? E a professora, então, vai colocar lá no quadrinho da profe. No quadrinho, tá? Então, preste atenção no quadrinho. Eu vou fazendo no quadrinho a primeira atividade da página 19, tá? Chegou o quadrinho da professora, o quadrinho pretinho? Não. Já vai chegar. Chegou. Chegou. Tá, jóia. Sempre demora um pouquinho, né? Tá, jóia. Então, tá. Então, acompanha aqui o quadrinho. Maravilha. E lá, então, a primeira atividade, eu não estou com a atividade aqui. Vocês estão com o livro, certo? Então, na primeira atividade diz assim, ó. Subtração sem reagrupamento. É isso? 18? Não. É 18? É 18, porra. Ah, então vamos lá na ideia. Isso. Ideias de subtração na página 18. Muito bom. Então, dá para a gente voltar para o livro aqui, ó. Melhor ainda. Ai, que legal. Vai dar de voltar. A telinha vai ficar branca porque a página do livro está chegando, tá? Ela já está aberta. Só que o pessoal da plural demora um pouquinho para liberar aqui. Aí ela aparece. Ó, já apareceu. Ideia de subtração. Isso mesmo. Aqui. Mais na página 16. Não quero a 16. Não quero a 17. Já fizemos. Eu quero a 18. Aqui. Isso. Ok? Para todo mundo? Igual? Chegou para vocês? Ô, prof. Chegou. Pois não. Chegou. 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 18. Baixo na 18. É 18. Baixo na 18 do caderno de atividades de matemática, filho. Que bom que chegou, Gaeta. Então, deixa eu ver se chegou mais algum daqueles que eu não tinha chamado, porque eu preciso botar a presença aqui, tá? Então, chegou o Gaeta. Eu não tinha falado com o Davi. Davi chegou. Luísa, Letícia, Théo e Anne. Não? Então, vamos ver. Ideias de subtração. Veja os preços dos materiais escolares. Tem uma pasta de arquivo que custa R$ 8,00, um caderno que custa R$ 12,00, uma caneta que custa R$ 5,00 e um livro que custa R$ 30,00. Aí, olha o que o Maurício fez aqui embaixo. Eu posso subir porque vocês estão com um livro e a imagem continua no livro de vocês. O Maurício, ele comprou o caderno. Quanto é que custou o caderno mesmo? Que a minha imagem subiu? R$ 12,00. R$ 12,00. Isso. E ele pagou com esta nota de R$ 20,00, ó. Quanto que vocês acham que ele recebeu de troco? Oito. 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 Então, vamos responder aqui. Deixa eu botar o meu lapisinho. Vamos ver se eu consigo de novo. Primeira vez no dia sempre. Então, oi? Eu escrevi bem pequenininho e tentei e eu escrevi ele recebeu de troco de R$ 8,00. Tudo bem. Ou você também pode escrever só assim? Fale. Eu escrevi ele recebeu R$ 8,00, igual a você. Maravilha. Tá bom. Maravilha. E assim, ó. Eu posso colocar... Não esquece de desligar o microfone, gente. R$ 8,00 assim. Ou eu posso usar o cifrão... O R. Tá aqui em cima, ó. R$ 18,00. R$ 18,00. Do caderno de atividades. Ó, se eu fizer com o cifrão, boto vírgula e dois zeros. Ok? Se eu fizer com o cifrão, boto vírgula e dois zeros. Agora, a Ana, ela tem R$ 25,00. Se o livro custa R$ 30,00, quanto falta para ela comprar o livro? R$ 5,00. R$ 5,00. Então, vamos... Muito bem. R$ 5,00. R$ 5,00. Tem que concordar, combinar, né? Se é mais de um, é plural. Então, reais. Então, vamos escrever aqui, ó. R$ 5,00. Reais. O meu pingo fica um risco, porque se eu botar um pingo, não fica. Oi? Não pode ser. É que eu botei o... Do outro tipo, né? Do cifrão. Não tem problema. Não tem problema. Tá bom? Sim. Ou um ou outro. Meu espaço é pequenininho, vou botar só assim, sem o cifrão. Escrevendo. Quanto a pasta custa a mais que a caneta? A pasta, ela custa R$ 8,00. E a caneta, R$ 5,00. Quanto ela custa a mais? Três. 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 Isso. Então, escrevam. R$ 3,00. Gente, as atividades agora, elas não precisam ser... As atividades agora, elas não precisam ser feitas antes, tá? Elas são feitas aqui, junto com a prof, tá? Então, não precisa ninguém fazer antes. A menos que eu peça para fazer. Geralmente, eu estou pedindo para fazer depois do nosso encontro, tá? Eu sou do caderno e eu peço... Como é que é, Davi? Davi ou Ica? Não, Léo. Léo que estava falando. Fale. Nada. Alguém ligou meu microfone. Então, desliga, amor. É só desligar, tá? Então, vamos ver. Qual é a diferença entre o preço do caderno e o preço da pasta? O caderno custa R$ 12,00 e a pasta R$ 8,00. Qual é a diferença? R$ 4,00. Quanto? Isso. Então, escreve aqui do lado. R$ 4,00. Isso mesmo. R$ 4,00. Muito bem. Isso aqui era fácil, né? Agora, o cálculo mental. Vamos ver quem consegue. E aí, eu vou pedindo para responder para todo mundo ter chance de falar. Valentina, eu tenho 10 menos 4. Vê se tu consegue rapidamente. Sim. Valentina? Isso. Coloca em 6. Agora, o Pedro. Eu tenho 62, Pedro. Tira 20. 38. 62 tira 20. Do 60 tira 20. Fica 40, não é? 40. Ainda tem o... 40 e... 2. 42. 42. Porque aí, da dezena, 60 tira 20. Do 6 tira 2. Ficou 4. E permanece a unidade. Agora, vamos ver o próximo aqui, Pablo. De 143 tira 4. De 139. Isso. Só quem estava aqui, a professora pede o microfone ligado, para não dar barulhinho, tá? Muito bem. Marina. Aliás, Natália Vidal. De 90 tira 30, Natália. 90 tira 30? Isso. 60. Isso. Muito bem. 60. Os outros vão fazendo e vão conferindo, né? Muito bem. Natália, dá o castelo. 338. Agora, você vai tirar 30. Não tira a unidade, mas tira na dezena, né? 3 e a dezena. Sim. Vai ficar quanto, Natália? Quanto? 80. Tirou centena, Natália? Natália, dá o castelo. Tirou centena? Ainda não, trouxe. Então, não tira centena. Tira a dezena? Tira a dezena? Não. Não, ó. 8 tira 3, ó. Dezena. E 8 tira 3, dá quanto? 5. Quem sabe? Ah, jóia. E tira a unidade, ó. Tem 8. Não tira nada no 30? Não é para tirar nada? Então, vai ficar quantas unidades ainda? 3. Oh, oh. Olha aqui, ó. Tinha 8. No 30 é 0. 8. 8. Não tira nada? 8. Isso mesmo. 8. Tem gente que o pensamento está mais rápido, né? Isso aqui é só o joguinho do pensamento aqui. Muito bem. Na Maria Flor. E agora, Maria Flor, ó. Aqui eu tirei 30. Agora eu tenho 388 para tirar 300. Vai sobrar quanto? Espera aí. 8. Tira a centena, não tira, Flor. Ó. Tirou a centena. O que que sobrou? Eu, primeiro, eu, tipo, eu contei pela unidade. Então, é 8 menos 0 é 8. 8. Mas isso aqui não é... Isso não é esse cálculo do algoritmo. É aquele cálculo da gente só eliminar, né? E por eliminação. Mas tudo bem. Tá certo também. E tirou, ficou 8. 8 unidades. E agora? E a dezena? A dezena? 8 menos 0 também? Ficou 88. 88. Isso mesmo. E agora? Deixa eu ver quem pode me ajudar. Manu. Manu, eu tenho 519. Eu tenho 19. 519. 519. Eu tenho que ligar só 18, Manu. O que é próximo? Vai ficar quanto, Manu? O que? Ó, a letra Z. Eu tenho que... É. Tá. Ó, gente, cálculo rápido. 100. Não mexe na centena. 500. E? 19 tira 18, fica quanto? Manu. Oi. 19 tira 18. 19, tira 18. 19 tira 18, dá 11. 501. Quem é que... 501 é um só. 19, 18 para chegar até 19 não vai um? É. Gente, você quer jogo rápido só para estar... Se mudava o... Isso. Então, Lívia... Se mudava só o do 9 mesmo. Isso. Lívia, eu tenho 777. Eu só tenho que tirar 7 unidades, Lívia. Eu vou ficar com quanto? 770. E... 770. E 70, porque só mexeu na unidade. Muito bem. Em cima da Lívia, eu tenho Léo. Léo, agora eu tenho 900 inteirinho, Léo. E vou tirar só duas, duas unidades. Está doido. Estou ruim de matemática. Ah, 900 menos 2? É. Ah, 900 menos 2. Está doido, professor. É muito fácil. É. Quanto que é? 800. Já comecei. Tá, 800. Vicente, se você for... 898. Deixa ele pensar. Oi? 898. Eu estou com medo. Tudo bem. Lá foi. Lá foi. Agora, eu tenho 619. Agora, é mais fácil. Ícaro, menos 119. Ó, unidade igual. Dezena igual, só na centena, Ícaro. 500. 500. Muito bom. 500. Isso mesmo. Léo, não te preocupa que é assim mesmo. Uma hora é mais rápido, outra hora a gente demora mais. Tem horas que confunde a cabeça. Vamos embora. Bilieri, o Gaeta. O Gaeta está aí. Gaeta, 800 menos 500, Gaeta. 300. Isto. 300. Então, coloca-se aqui, ó. Muito bem. Bilieri, agora eu tenho 375 menos 372. Vai me sobrar quanto? 3. Isso mesmo. Só 3. E na frente o 0 não precisa ser colocado porque eu não tenho valor, né? Muito bem. Passando para a próxima página. Nós vamos continuar a trabalhar com a subtração. Agora, lembra na decomposição que era mais ou menos o que a gente tentou fazer agora só com o pensamento rapidinho. Nós vamos botar no papel. Ó, efetue 547 menos 213 pelos processos indicados. Esse aqui eu vou simplificando e depois vou fazendo o algoritmo usual. Agora, eu tenho que tirar de 213. 213. Eu tenho que tirar primeiro o quanto? Olha o que está aqui em cima. Olha a letra A, o que está escrito. O que está escrito? Ô, profe! José. O que? Fala na tela. É que eu fiz invertido. Eu fiz 547 menos 213 e o resto eu fiz tudo invertido. Não, é assim. É nessa... Ah, não, desculpa, tá? Tá aí. Bah. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que a professora está fazendo aqui ao contrário. Peraí, peraí, peraí. Eu estou fazendo errado aqui, ó. Vamos de novo. Desculpa. É esse aqui primeiro. Então, tá, desculpa. É o 547. Desculpa, gente. Desculpa. Eu estava olhando uma coisa e fazendo outra. Desculpa, tá? Então, é o 547. Desculpa. Desse 547, o que ele quer que eu faça? Aí sim. Aí ele está dizendo aqui em cima para mim. Eu tenho que tirar quanto? 200. 200. 200. Primeiro 200. Ele quer que tire 200. Então, coloque aqui. É o que está pedindo aqui na letrinha A que a gente vai seguir, tá? Se ele pediu para tirar 200 de 547, vai sobrar quanto? Só na centena que mexeu? 347. Isso. Muito bem, gente. Próximo. Oi. Oi. O celular da minha mãe está 7%. Aí se acabar a bateria, eu... Tem que botar na... Já ligar, Gaeta. Entra sempre com ele ligadinho quando for esse probleminha. Ô, Gaeta, sempre quando tu vai na aula, o teu celular está acabando a bateria. É, tu já tem que deixar ele preparadinho. Então, agora, vamos continuar para ver o que ele consegue pegar com a gente. 347. Repete aqui embaixo. Agora ele quer que a gente tire quanto? Lá em cima, o que ele diz? 10. Tirar? 10. Então, menos 10. Porque é 213 que eu tenho que tirar, né? Muito bem. Se de 347 eu tirar 10, vai me sobrar quanto? 337. Isso. 337. Ó, gente. Ele está subtraindo o 213, tirando a centena, que é o 201. Vale 10. E agora vai tirar 3, né? Que é a unidade. Então, me sobrou 300 e 30 e 7. E eu vou tirar quanto agora que é a unidade? Quanto que eu tiro agora? 3. 3. E aí vai me sobrar quanto, gente? 300 e 30. E 4. E 30 e 4. Muito bem. Isso aqui é decompor, né? Agora eu vou montar no algoritmo usual, que é até mais fácil, né? Então, eu tinha na primeira linha. Gente, na subtração, o número maior sempre em cima, tá? 547. É 7. Menos quanto mesmo? Arthur Silva, quanto? Menos quanto? Prof, o Arthur disse no chat que ele está com preguiça de falar. Tá bom. Então, Marona. Mas não é pra mim, ele tá olhando 7. Marona. 213. Muito bem. Parabéns. Parabéns pra quem tá levando a série e prestando atenção. Agora vamos resolver. 7 menos 3. Eduarda. Primeira unidade, hein, gente? Eduarda, 7 menos 3? 3. 7 menos 3. Você tem 3. Guarda 3 na cabecinha pra chegar até 7. Deu quanto? Duda. O Pablo já ativou o som dela. Eduarda. 7 menos 3? Ô, Própio, você é a resposta. Deixa eu falar, Natália. Fica 4. 334. Um de cada vez, tá, Pablo? Nós estamos na unidade. Então, a dezena. 4 menos 1? 3. Vamos ajudar a qualquer pessoa. 3. Isso. 5 menos 3? Menos 2? 3. 3. Deu o mesmo resultado da anterior? 334. Deu. E bota o resultado aqui embaixo, ó. 334, tá? Tudo bem aqui? Tudo, né? Tô voltando pra salinha pra ver. Sem digitar, pessoal. Sem digitar, por favor. Natália, desliga teu microfone. Isso mesmo, parabéns. Então, vou voltar no livro. Vamos descer o livro novamente. Agora, essas daqui eu vou ter que montar. Eu vou ter que organizar ela aqui embaixo. Armar. Então, eu tenho 78 na letra A. Arma aqui embaixo. Todo mundo armando agora. Menos 26. E resolve. 52. Resolve e coloca o resultado aqui, ó. Depois a outra. 538. Menos 208. Monta aqui embaixo. Arma. Tem gente que aí mandou foto pra mim e esqueceu de montar. Tem que montar, tá? E a última aqui do ladinho. 277. Menos 34, gente. 34 só tem unidade e dezena. Se não tem centena, você vai lá e preenche com zero, ó. Pronto, deixa aqui essas três. A Natália e a Natália. Tá bom. Mas é pra fazer junto aqui, né, Natália? Não precisa fazer antes. Então, vamos lá. Deixa eu ver vocês. Deixa eu ver vocês trabalhando agora. Tô vendo vocês na câmera aqui trabalhando. Tô vendo quem está trabalhando. Isso. Parabéns pra quem tá fazendo bem direitinho. Isso mesmo. Isso. Voltando. Então, vamos lá. Felipe, me ajuda aqui com a letra A, Felipe. Oito menos seis. Felipe. Oito menos seis. Oito menos seis. Dois. É, essa aqui é a primeira. Isso, a primeira que nós já armamos. Sete tirou dois. Felipe. Cinco. Então, nós tínhamos setenta e oito menos vinte e seis. Ficou com quanto, Felipe? Cinquenta e dois. Muito bem. E bota o resultado aqui do lado também, gente. Cinquenta e dois. Gabriel, aproveitando você. A letra B. Oito menos oito. Zero. Três menos zero. Três. E cinco menos dois. Três. Essa tem centena, né? Opa, três feios da prof. Masticou. Aí bota o resultado aqui em cima. Trezentos e trinta. Trinta. Muito bem. Giovana, agora desligo o microfonezinho. Giovana, ajuda na letrinha C. Sete menos quatro. Giovana? Biliere, ajuda então, Biliere. Sete menos quatro. Três. Isso. Três. Sete menos três. Quatro. Isso. E dois menos zero. Dois. Duzentos e quarenta e três. Então, Biliere. Isso. Eu tinha duzentos e setenta e sete. Tirei trinta e quatro. Muito bem. Sobrou duzentos e quarenta e três. Parabéns. Isso mesmo. Biliere já deu a resposta. Parabéns por levar com bastante seriedade, né? Agora, gente. Agora. Tudo bem? Giovana, não deu tempo. Depois tu fala, Giovana. Não faz mal, querida. A Giovana ficou indignada. Não faz mal, meu amor. Tu já vai falar, tá? Já vai ajudar aqui no probleminha, então. Vamos ver. A loja Flores. O nome dessa loja é Flores. Olha ali, ó. Na frente dela ali tem um nome em branco, né? Flores Ipanema. Ela fez uma promoção de venda de vazinhos de violeta no fim de semana. No sábado, foram vendidos cento e setenta e oito vazinhos. Aí, vou botar aqui do lado, ó. Cento e setenta e oito vazinhos do sábado. E no domingo, cento e quarenta e dois. Cento e quarenta e dois. Vou botar do lado. Em qual dos dois dias foram vendidos mais vazinhos, Giovana? Giovana, em qual dos dois dias foi vendido mais vazinho? Olha no teu livro. No sábado ou no domingo? Giovana? Tá ruim, não tá bom ainda? Lívia? A Giovana tá... A Lívia, em qual dos dois dias foram vendidos mais vazinhos? No sábado. Então, escreve aqui. Oi. Sábado. Ou no sábado, né? Com o meu mouse aqui. Fala, Giovana. É que sempre que eu vou botar no microfone, eu travo e tenho que ficar saindo. Eu não consigo falar. Então, fica aí agora. Tá, então fica com o microfone ligadinho e já me ajuda com a próxima. Agora, quantos vazinhos a mais do que no outro dia? Pra eu saber quantos vazinhos a mais, qual é a continha que eu tenho que fazer, Giovana? Tu sabe? Cento e sessenta e oito menos cento e quarenta e dois. É setenta e oito. Então, ó, a profe já tá fazendo aqui do lado, ó. Aqui, ó. Menos, né? Então, vamos lá. A Giovana tá ajudando agora. Giovana, oito menos dois. Seis. Isso. Sete menos quatro. Três. E um menos um? Zero. Então, quantos vazinhos a mais do que no outro dia? Trinta e seis. É. Então, isso mesmo. Isso mesmo. Aí, coloquem aqui a resposta. Trinta e seis vazinhos, né? Meu Deus, escrever com mouse, a caligrafia, tá horrível. Ô, profe, eu coloquei três vazinhos a mais. Maravilha. Tudo bem. Quem tá falando? Eu, Arthur. Tá bom, Arthur. Arthur, que história é essa de dizer que não ia responder porque tá com preguiça? Ah, te pego. E agora respondeu. Então, vamos lá. Isso, que bom, né? Então, vamos lá. Maravilha. Gente, e essa reta numerada? Eu adoro trabalhar com a reta numerada. Então, vamos ver. Eu também trouxe. Eu também. É, não esquece, ó. Adição, quando é pra mais, eu vou pra frente. Quando eu diminuo, eu venho para? Para? Para trás. Quando é pra tirar. Isto. Então, na reta numerada, 114. Marquem lá o 114. Pontinho lá no 114. Entendi. Menos seis. Então, vamos voltar seis. Seis casas. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Então, vamos completar a lista. Chegamos em qual número? Cento e oito. Então, 114 menos seis fica? Cento e oito. Cento e oito. Cento e oito. Muito bem. Olha, gente. Então, vamos completar. Sai o do? Cento e quatorze. Cento e quatorze. Cento e quatorze. Isso. Ando tem. Ando seis. Ando seis. Ando seis. Para? Para trás. Para trás. E chego ao? Trato e oito. Calma, calma. Aqui eu estou escrevendo devagar por causa do mouse. Calma. Estou toda devagarzinha. Para trás e chego ao? Cento e oito. Cento e oito. Muito bom. Isto mesmo. Logo. Cento e quatorze menos seis igual a cento e oito. Muito bom. Completamos tudo. Maravilha para nós. Agora tem uma coisa. Eu vou iniciar agora, mostrar para vocês, um pouquinho do que nós vamos fazer na próxima atividade de matemática, tá? Então, eu vou sair do livro. Posso sair do livro, né? Foi bem devagarzinho. Todo mundo acompanhou. Então, assim, eu não vou parar a apresentação ainda. Porque eu vou lá para o meu quadrinho. Lá no meu quadrinho, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Gente, nem tudo, né? As quantidades, elas não são tão fáceis assim, ou simplesinhas assim, como as que nós vemos, a gente vem tirando, né? Por exemplo. Estou trabalhando mais com centenas agora, né? É, nós já estamos trabalhando com a centena, mas ainda vai complicar um pouquinho lá na unidade, quer ver? Chegou o meu quadrinho. Chegou para vocês também? Sim. Chegou o quadrinho? Sim. Tá, então assim, ó. Ok. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. Por exemplo, eu tenho 372 lápis. Tem um monte de lapisinho. Ó, meu lapisinho aqui, ó. Bom, eu usei, eu dividi, eu dei, eu distribuí desses meus 372 lápis. Eu distribuí entre os alunos 129 lápis. Como é que eu vou conseguir resolver isso aqui? Pelo algoritmo usual. A gente trouxe com a página, né? Nenhuma, querida. Eu estou usando o quadrinho aqui, ó. É só para prestar atenção no quadrinho da professora. Como? Fala para mim, Gustavo. Hã? Quem que está falando? Você pega... Você pega... O que, querido? Você pega as dezenas do 7 e coloca... Ah, no 2. Aí vai dar 9. E coloca onde? No 2, ali. No 2. No 2. Quantas dezenas eu pego, Gustavo? Uma. Ó, o Gustavo... Quantas? Uma. Uma. Aonde que eu coloco? Em cima do 2. Em cima? Aqui em cima? Pode chegar na frente? Eu acho que não é muito isso. É? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, ó. Eu tenho... Lembra das centenas que são... Os bloquinhos maiores, gente? Ó, centena. No 372. Eu vou decompor no 372. Eu tenho 3 centenas. Eu tenho 7 dezenas. 7, ó. Ai, ai. 3, 4, 5, 6, 7. E tem quantas unidades? Quantas unidades? Duas. 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 Isso, gente. Quem está vendo, acompanha e me diz. Muito bem. Agora é o que o Bilhete está tentando dizer para a gente, ó. Mas como é que dá unidade? Eu vou tirar 9. Se eu só tenho 2. Ó, eu tenho que tirar 9 aqui, ó. Aí eu vou lá. O que o Bilhete tentou... Isso. Eu vou reagrupar. Eu vou devolver uma dezena. Uma dezena vale quantas unidades, gente? 10. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Consegui desenhar 10. Tudo bem. Agora eu tenho 10 unidades com as duas que eu tenho. Eu vou ficar com quantas unidades? 12. 12, ó. Foi o que o Bilhete fez aqui para a gente, ó. Botou a dezena aqui na frente. Mas, Bilhete, só o que falta agora é o seguinte. Se você devolver uma dezena, agora você não tem mais 7. Você tem quantas? 6. Ah, então agora a gente corta o 7 e coloca o 6. Porque agora eu não tenho mais 7. Eu tenho só 6. Agora eu consigo, ó. Com 12 unidades, eu consigo tirar 9, gente? De 12 unidades, eu consigo tirar 9? Então, vamos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tinha duas aqui, não pode esquecer. Com umazinha que sobrou ali, sobraram quantas agora? 12. Tirei 9, ficaram quantas? 2. E essa aqui? 3. 3. 3. 3. Ficaram 3. Uhum. Muito bem. Agora, na dezena, eu tenho 6. Eu tenho que tirar quantas dezenas? 2. 2. Corta 2. Vai sobrar quantas dezenas? 4. Aqui, gente, não é só o bilhério, é todo mundo. 4. Ó, 4. E na centena, eu não mexi em nada. Né? Meu 4 aqui ficou curto. Eu tenho 3. Tirou. Vou ter que tirar? Uma agora. Uma só. E me sobra? 2. Vocês tiram? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com esse aqui, ó. Reagrupar, desagrupar, devolver. Hoje, só para a gente ter uma ideiazinha, tá? Na próxima aula de matemática, a gente vai entrar mais nessa subtração com... Com reagrupamento. Fale. Fale, Vavá. Eu anotei no meu caderno. Ah, foi a Lívia. Tá bom, meu amor, que bom. Não tem problema, tá, Lívia? Melhor ainda, que aí você já vai ter mais uma ideiazinha. Gente, agora nós vamos ter um intervalo de 30 minutos, tá? Para depois a gente voltar com a aulinha de português. Quem estiver, quem estiver com vontade, vai lá no nosso blog. Deixa eu botar ele rápido. Agora eu já parei a apresentação, agora não dá. Vai lá no nosso blog rapidinho, vê. Eu já postei as fotos de quem mandou foto para mim fazendo a sua hortinha. Agora já tem a Lívia, já tem a Marina, já tem a Iane. Mandem fotinho para o prof botar no nosso blog. E eu quero ver como é que ficou a hortinha de vocês, tá? Então, deixa eu parar a gravação agora. E depois, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom?